Mói, tu percebeu que quando eu coloquei um ângulo aqui de 90 graus, se formaram quantas imagens, hein? Se formaram, né? Mas se você olhar, é como se... Professor, assim, moralmente, é como se fosse quatro, ó. Porque a partir desse objeto, ó, formou uma imagem aqui, formou uma outra imagem aqui. E quando o senhor rebate aqui, professor, é como se houvesse duas imagens aqui, né? A imagem dessa caiu aqui, a imagem dessa caiu aqui. É como se houvesse duas aqui, mas na verdade eu não vou contar duas, né? Vou contar só uma, né? Daí, pessoal, aparecia aquela formulazinha. Não tem uma formulazinha que calcula o número de imagens, né? Ah, é, professor. É, você lembra? Pronto, aí você consegue até entender qual é o espírito da coisa. Aquela formulazinha, professor, ela calcula o quê, ó? Eu faço 360 graus dividido por 90 graus. Professor, quanto é que deu? Quatro, porque fica uma, duas, três e quatro. Ah, e por que ele faz menos uma? Ele faz menos uma porque tem uma atrás da outra, que eu tenho que descontar mesmo, né? Ah, porque não vai contar duas vezes, né? É. Ah, professor, então quer dizer que são três imagens? Isso. Então quer dizer que são três imagens. E a gente tá vendo as três imagens, né? Mas, Renato Brito, cara, vai me dizer uma coisa. E se não fosse 90 graus, cara? Se fosse um ângulo menor? Professor, o senhor se arriscaria a fazer esse desenho bem aqui, assim, ó. Se fosse um ângulo menor, meu amigo, se for um ângulo menor, esse desenho aqui, ó, é mais complicado ainda, né? É, tem que botar um simulador, professor, pra fazer no computador. É, ficaria muito complicado. Mas eu vou só fazer o esboço, não custa nada, ó. Professor, só esboça pra mim. Como seria o desenho se o ângulo fosse menor? Tipo, sei lá, Renato, 60 graus? Ou então, outro valor, professor. 45 graus? Pois pronto, ó. Como seria o desenho, tá bom? Se o quê, professor? Se o ângulo não fosse de 90 graus, tá? Tem aqui um espelho, ó. Ok, tem aqui o outro espelho, ó. Tipo assim, é um, isso. E o outro, e o outro, é dois, ó. Ah, tá. Beleza? O Renato, então, vai me mostrar como seria a construção. Lembre-se que isso daqui é prolongamento, né? Ah, é. Isso aqui é prolongamento. Né, professor? Isso aqui é prolongamento, né? Mas a gente rebate como se fosse espelho, né? Renato Brito, cara, cadê o objeto, hein? Pronto, ó. Cadê o objeto? Tá bem aqui, assim, ó. Eita, pila. Pronto, ó. O objeto tá aqui, prof. É. Então, a partir desse objeto, bora começar a construção das imagens. Tu se lembra como é que eu faço, né? Vamos lá. Professor, no espelho é 1. Cadê a primeira imagem desse objeto? Como é que eu faço? Eu rebato aqui, ó. Tu se lembra que tem que rebater x igual a x linha, ó. Fazendo 90 graus aqui, ó. Pronto. Quer dizer que se esse é o objeto, professor, eu tenho aqui uma imagem do lado de cá, né, ó. Vou chamar essa imagem de quê? Sei lá, A1. E a partir desse objeto, professor, se o senhor rebater lá do outro lado, ó, vai ter uma outra imagem formada aqui, ó. Se essa é A1, bora chamar essa aqui de A2. Então, a partir do objeto, Renato, houve a formação do primeiro par de imagens. A1 e A2. É, o primeiro par de imagens. Ei, turma, esse primeiro par de imagens aí é R1 ou R2? Esse primeiro par de imagens aí, ó, é R1. Portanto, as duas são o quê, Móia? As duas são enantiomorfos. Professor, mas não continua, né? Continua. Veja, a partir do objeto aqui, ó, eu rebati primeiro no espelho o número 2. Formei essa imagem. Na sequência, eu vou pegar essa imagem e vou rebater no espelho 1, ó. A partir dessa, o senhor está rebatendo agora no outro espelho? É, fazendo 90 graus no outro espelho, ó. E aí, professor, essa imagem A2, ó, vai produzir aqui do outro lado uma B2. E essa A1? Essa A1 eu vou rebater no outro espelho, que ela não foi feita nesse outro, ela foi feita nesse, ó. Agora, o senhor vai rebater no outro, ó, é, agora eu vou rebater no outro, ó, X igual a X', ó, 90 graus. Essa A1, então, vai dar uma B1 aqui, ó, é, vai dar uma B1 aqui. Se você parar pra pensar, ó, essa B1 e essa B2, se você contar a partir do objeto, elas já foram formadas após duas reflexões, tá vendo, ó? A partir do objeto, a primeira reflexão, ó, formou esse par, R1. Agora, rebate de novo. Formou o segundo par. Essas duas imagens aqui são o quê, professor? R2, né? Esse outro par é R2. Ah, e é, é, elas são o quê, Renatinho? Pronto. Ah, quer dizer que a partir do objeto, forma-se o primeiro par, que sempre vai ser R1. Aí, rebate de novo, aí forma o segundo par, que sempre vai ser R2. E aí, continua? E aí, continua. Até quando, hein? Vamos ver, eu vou já te mostrar. Rebati essa aqui do outro lado, professor. Formou uma bem aqui, assim. Chama de C1, tá? E pega essa daqui, Renato Brito, forma lá do outro lado, ó. Chegou ali, professor. Chama de C2. É, é, é água. Esse outro par, professor, é R3. Então, é o quê? Ah, tá. E, professor, e aí continua? É. Até que vai chegar uma hora, né? Que provavelmente vai acontecer isso. Vai que as últimas duas caem bem ali, assim, ó. E aí, essa daqui seria uma D1, que estaria em cima de uma D2, né? Ah, porque com incíndio. É, tu se lembra que sempre tem aquele negócio aqui no final, né? Nem sempre, né, professor? Mas, geralmente, ou muitas vezes acontece, né, professor? É. Então, essa seria a última imagem, né? A gente conta como sendo só uma. Então, no caso aqui, essa última seria uma imagem que Renatinho, essa última seria R4, e, portanto, essa seria... Ah, tá. Então, na minha figura fictícia, houve a formação de quantas imagens? Somei, deu quantas, Renato? A soma tá dando... Sendo que dessas sete, eu posso dizer que... Quantas são enantiomorfas? E quantas são não enantiomorfas, professor? Aí você deve estar pensando... Professor, eu até entendi, cara, mas o senhor percebe que eu não vou saber fazer esse desenho lá em casa. Se cair numa prova... Pois é, é pra isso que existe a fórmula. A fórmula foi inventada exatamente pra você não ter que saber fazer o desenho. Por exemplo, professor, me diz uma coisa. Se o ângulo alfa... Inventa aí um valor. Ei, Renato, se o alfa fosse... Bota assim. 30 graus, que é pra ficar bem cruel. É, hein, professor? Vamos supor que o alfa seja 30 graus. Quantas imagens vão se formar se eu fizesse o desenho? Tá, então se fosse 30 graus, ó. Vamos nós. 360 dividido por 30 graus, 12. Menos 1, 11. E o mais legal é o cara perguntar assim... Ei, dessas 11, quantas são enantiomorfas? E quantas são não-enantiomorfas? Aí como é que eu faço? Toda vez você vai se lembrar o seguinte, ó. A partir do objeto, o primeiro par que se forma é sempre quanto? R1 e, portanto, elas são... Pronto. Aí tu percebe que é sempre de par em par? É, tu sei lá. O objeto tá aqui, professor. Aí forma o primeiro par, tá? Aí forma o segundo par. Aí forma o terceiro par. Aí forma o quarto par. Aí forma o quinto, sexto... É sempre de duas em duas? É. Até que... Até que você vai ver o que acontece no final. Mas vai de duas em duas. O Renato já me disse. Então, professor, o próximo par é R2. E, portanto, é o quê, Renatinho? Não-enantiomorfa. E o próximo par é R3, ó. Professor, não tem uma maneira mais inteligente, não? Não, mas faça assim mesmo, olha. Pelo menos você não vai errar, né? Oi? Ah, tá. Enantiomorfa. Valeu. E, Renatinho, então, mais duas R4, ó. E R4 vai ser o quê, moi? Não-enantiomorfa. E aí? Já deu 11? Não. Tem mais outro par aqui, ó. Que vai ser R5, ó. E, portanto, vai ser o quê, Renato? Enantiomorfa. Pra chegar em 11, falta 1, né? A última vai ser R6. E, portanto, ela é não-enantiomorfa. Professor, pois então, se o cara perguntasse, das 11, quantas são uma coisa e quantas, né? Quantas são enantiomorfa e quantas não são? Aí, agora, você pode fazer a contagem, ó. Enantiomorfas são quantas, Renatinho? Das 11, 6 são enantiomorfas e 5, portanto, são não-enantiomorfas. É a questão que caiu na prova da Unifor, tu ouviu? É a questão que INDIFOR, por favor. Obrigado.